Acabei de chegar aqui na nossa horta e olha o que está me esperando aqui na frente do barracão. O meu tobata, e danado, os parafusinhos novos aqui ó, já já vamos ligar ele, mas isso é assunto para mais tarde, porque agora ó, a pegada é lá ó, nos nossos alfaces, um pedido maior do que o de ontem, então, sem perder tempo, vamos buscar o carro e carregar, quando eu falo que a parada é aqui ó, é mesmo, hoje o nosso pedido são 15 caixas de alface crespa, vai dar aí, 10 caixas, 240, mais, 120, 240, 150, 160, 360 pés de alface nós vamos colher hoje, e hoje eu já estou meio atrasado, tive que ficar com a minha neném de manhã, uma correria danada, mas não vamos perder tempo, deixa a tobata lá, se der tempo mais tarde, nós vamos testar ela para ver se ficou bom mesmo, e vamos correr, que o dia vai ser curto. o dia vai ser curto. 3 viagens dessa e acabou, vamos para a primeira. 3 viagens da 2 viagens da 2 viagens da segunda viagem. 3 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 viagens da segunda viagem. 4 viagens da segunda viagem. Olha aí, olha aí, olha aí, deixa eu gostar E aí, Juninho? Recuperou o primeiro, foi? Ô, recuperou, hein? Esse deu Aqui, a lixeada Que bom, né? Passando bastante, tá faltando Tá, faltando por aí Essa queimadaia aí acabou muito Terceira via Deu uma volta aqui, tá gravando? Boa Vai, tranquilo Agora? Agora, onde eu deixei a faca Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para essa que seria a nossa última viagem, né? Mas por conta das duas caixas do Neno, vamos ter que fazer mais uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.